Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Ideias da Dica. E hoje eu tô aqui sentada pra te mostrar por inteiro o que a gente vai aprender nessa aula. A gente vai fazer uma sapateira usando duas caixas de papelão. Olha que legal! E essa parte estampada é guardanapo, aquele guardanapo de papel mesmo que você encontra em várias lojas de artesanato pra gente forrar a nossa caixa de papelão pra ficar bem mais barato. Você gostou da ideia? Então vem ver como que eu fiz, que facinho que é. E pra começar essa aula a gente vai precisar de duas caixas bem reforçadas. Ó, essa daqui eu peguei no mercado. Ela é da Baldu, que veio com luba pascal. Ela é bem forte, bem reforçada. E você vai precisar de duas caixas, porque a primeira a gente vai usar pra ser o suporte dela. E a outra a gente vai recortar, por ela ser forte, pra gente fazer as prateleiras internas do nosso sapateiro. A gente vai começar desvirando a caixa aqui, ó, pra fora, que a gente vai colar com cola quente. Pode ser cola branca normal, mas como essa caixa ela é muito reforçada, ela vai demorar pra secar. Aí você tem que colocar prendedor do lado pra ir secando. A cola quente é um jeito mais rápido de você fazer. Para as prateleiras, eu medi dentro da caixa, pra que ela fique justinha, pra quando entrar dentro da caixa, porque a gente vai passar cola branca aqui, normal, esperar secar e reforçar com papel craft. Então tem que ser um tamanho exato pra não ficar folgado, porque senão a prateleira não vai funcionar. Eu cortei três pedaços da outra caixa, porque a gente pegou duas. A gente vai colar uma na outra também com cola quente, pra ficar bem reforçada a nossa prateleira. Eu vou fazer dois pedaços desse com três, pra ficar bem reforçado. Aí vai depender do tamanho da caixa que você achar. Quantas prateleiras você vai querer fazer. Eu deixei essa parte, ó, mais bonitinha e bem retinha pra ficar na frente. Então pra tampar esses buraquinhos, você vai colar um papel craft aqui em cima, ó, pra depois a gente vir decorando em cima, na hora que a gente montar depois a nossa prateleira. Vai colar com cola branca normal. Tudo coladinho com cola quente, as abas laterais aqui e a nossa prateleira. Ó, já encaixei mais ou menos aqui, mas você agora vai passar bastante cola branca aqui nas laterais e encaixar a sua prateleira na altura que você quiser. Agora a gente vai colar esses cantinhos aqui com um pedaço de papel craft, ó. Colar assim, pra dar um acabamento melhor e uma estrutura melhor aqui pra sua prateleira. Você vai fazer isso até o fim e aqui embaixo também, todos os lados onde tem aqui, ó, o encontro da sua prateleira. E eu também fiz na parte de cima. Então todos os ladinhos você vai colocar assim com esse papel craft pra dar um acabamento melhor e também sustentar melhor a sua prateleira. Esse aqui é opcional, você pode parafusar aqui, ó, onde fica a sua prateleira e a sua caixa, caso você queira dar um reforço nela. E eu vou colocar papel craft aqui também, tudo aqui no fundo da nossa caixa, ó. Onde estiver junta, você pode colocar pra reforçar a sua caixa. Agora o que eu vou usar pra forrar aqui a nossa caixa de papelão? Eu poderia ter usado tecido, só que aí fica bem mais caro, então eu resolvi utilizar guardanapo de papel. Tem várias estampas, principalmente em loja de artesanato. E eu escolhi esse tom preto pra não precisar pintar de branco a nossa caixa pra deixar ela mais mole, se fosse o caso, né. Mas você poderia, por exemplo, só pintar, que é como a gente vai fazer aqui dentro depois. Vou pintar de preto as prateleiras, um tom meio rosado com preto pra combinar com o guardanapo, mas em volta tudo eu vou forrar com esse guardanapo lindo, ó, um tom preto, porque não vai aparecer o fundo da caixa. Pra começar a fazer, você tem que tirar as duas películas brancas que tem no guardanapo, ó, pra você poder colar certinho. Vai tirando com calma pra gente poder colar. Você vai colar com cola branca mesmo. Cada guardanapo desse é por volta de um real, eu vou usar uns seis aqui, então fica um preço bem em conta e pra ficar bem bonita a sua caixa. Mas se você quiser, você pode usar tecido, como por exemplo a chita, que é mais barato, e forrar tudo aqui por fora com tecido. Daí você vai com cola branca mesmo, ó, vai colando aos pouquinhos primeiro. Não passa tudo onde tem que colar o guardanapo. Passa um pouco primeiro em cada lugar, pra ficar mais fácil de você colar. Começar aqui do canto. Vou deixar sobrar um pouquinho aqui, ó, o guardanapo pra dentro, pra eu dobrar ele um pouquinho aqui, ó, pra dar um acabamento legal na nossa caixa. Passei só um pouquinho de cola, não precisa ser muito. Pra proteger esse guardanapo depois, a gente vai passar um pouquinho de verniz de artesanato, verniz acrílico brilhante, a base de água, pra proteger, pra não rasgar. Daí agora, com cuidado, é só ir colando todo em volta da sua caixa o seu guardanapo. Pra dobrar pra dentro agora essa parte, ó, você vê que fica um bico. Então, a gente vai arrumar aqui, ó, vai cortar aqui rente, tá vendo, ó? O guardanapo é bem facinho de cortar e vai cortar rente aqui, tirar o biquinho. Tá vendo? Aí ele abre bem legal pra gente poder dobrar aqui pra dentro. Com tecido seria a mesma coisa. Faz aqui na parte de trás também, ó. E tira esse também. Daí é só colar aqui, continuar colando tudo em volta da caixa e colar aqui pra dentro, ó. Você vai fazer isso em toda a lateral. Eu emendei outro guardanapo aqui, ó. Então, é interessante você pegar um guardanapo assim, estampado, que não apareça muito as emendas. E escuro também, porque se você pegar um que é de listra, por exemplo, aí fica mais difícil você começar a fazer. Então, se você não tem experiência, começa com, assim, bem florido, uns desenhos bem esparsos, pra ninguém reparar que teve aqui uma emenda ou fica torto, por exemplo, ninguém vai nem saber. Essa daqui é a parte de baixo, onde a gente vai colocar as rodinhas agora, nos quatro lados. E eu optei por não terminar aqui com todo o guardanapo. Até porque o tanto que eu comprei não deu pra eu poder forrar o fundo. Mas você pode forrar tudo se você quiser. Porque como vai ser no fundo, vai ficar embaixo, ninguém vai ver. Então, não tem problema se faltar alguma coisa aqui, porque vai ficar embaixo com as rodinhas, tá bem? Essas rodinhas são facilmente encontradas em lojas de material de construção. Essa daqui eu comprei na Sodimark, tem na Leroy. Mas se a cidade não tiver, você vai numa loja que vende material pra construção, que você acha. Ela não é da melhor, assim, porque a nossa caixa aqui, ela não vai suportar muito peso. Então, eu coloquei uma mediana, que gira pra todos os lados, pra ficar bem legal a nossa sapateira. E agora, a gente vai usar o verniz acrílico brilhante, pra passar em todo lugar aonde tem o guardanapo, pra que ele não rasgue depois, quando a gente estiver usando, pra que ele fique protegido. Vamos usar um pincel de cerda macia e passar em toda a caixa. E olha que legal que ficou. Ela sequinha, já pronta, já com os sapatos aqui dentro. Ela ficou bem firme, ó. Você pode resimentar. Bem legal com a rodinha. Ficou muito legal. Certinho, do jeito que eu queria. E ela tá aqui na sala. A gente chega, entra e já deixa aqui o sapatinho e na hora de sair também pega. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Basta achar uma caixa bem reforçada, duas, pra você poder fazer as suas prateleiras também. E aí, você gostou dessa aula? Espero que tenha gostado. E deixe comentário aí embaixo se você vai fazer aí pra sua casa uma sapateira, ou uma estante, assim, pra organizar as suas coisas. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha com as suas amigas. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra você ser notificado. Sempre quando as novas aulas, assim, legais forem pro ar, você vir correndo assistir pra aprender. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus